Ela que está estourada em Maceió, crente do fogo, do manto. O esposo dela quando prega, meu Deus, Deus desce na terra, o fogo cai. Eu quero convidar ela. Eu queria, Douglas, antes que você convide, eu queria passar para você, meu amigo, que está nos assistindo e dizer a você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nessas músicas que vocês estão aí ouvindo, sinta o toque do poder de Deus na sua vida. Isso mesmo, Douglas. Então, vamos convidar a cantora. Você vai continuar sentindo a presença de Deus aí com a cantora Eliane Santos. Vem para cá, cantora Eliane Santos. E agora com vocês, cantora Eliane Santos. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz nessa noite de estar na presença do Senhor. E pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos adorando o Seu nome. Que toda honra e toda glória sejam tributadas a Ele nessa noite. Louva a Deus pela vida do nosso pastor, nosso pastor presidente e reverendo, Orizivaldo Nunes de Lima. Que Deus continue abençoando. Ao irmão Mesaque, vereador Mesaque e a todos que estão envolvidos nesse projeto. Que o Senhor continue abençoando. E você que está nos vendo aí na sua casa, onde você estiver. Receba a paz que excede todo o entendimento. E o Senhor, Ele tem mais para falar ao teu coração nessa noite. Você pode levantar as suas mãos onde você estiver e dizer a Ele toda glória. A Ele toda honra. E a Ele todo louvor. Vamos adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Ele toda glória. Só a Ele. Glória, glória, glória. Glória a Ele toda glória. A Ele toda glória. Glória, glória, glória. E eu sinto a presença dEle aqui. Aleluia. Ele é a esperança do desesperado. Fortaleza nos momentos de tripulação. Refrigério para a alma triste e angustiada. Ao aflito esquecido Ele estende a mão. Maravilhoso conselheiro, Deus onipotente. A resposta para tudo restaurador. Desejado das nações, amado Nazareno. Adorado, exaltado Ele é Senhor. Ele é a esperança do desesperado. Fortaleza nos momentos de tripulação. Refrigério para a alma triste e angustiada. Ao aflito esquecido Ele estende a mão. Maravilhoso conselheiro, Deus onipotente. A resposta para tudo restaurador. Desejado das nações, amado Nazareno. Adorado, exaltado Ele é Senhor. Ele é Senhor. Levante a sua mão onde você estiver e cante. E glória a Ele toda glória. A Ele toda glória. Ele merece glória, glória, glória. Adorado, a Ele toda glória. A Ele toda glória. Só a Ti, Pai, Tu és digno. Glória, glória, glória. E eu sinto Ele aqui. E você pode sentir Ele onde você estiver aí. E a sua ramachia, Deus é bom. Emmanuel, imbatível, imbatível, imutável, cordeiro de Deus. O controle do universo continua nas mãos dele. Ninguém pode impedir a sua decisão. Sabe tudo e ninguém a Ele ensinou. É de toda criação, o Supremo Autor. Ele é o dono do milagre, o impossível faz. Do seu povo defensor, princípio da paz. E é a sua ramachia, Deus é Emmanuel. Imbatível, imutável, cordeiro de Deus. O controle do universo está em suas mãos. Ninguém pode impedir a sua decisão. Ele sabe tudo e ninguém a Ele ensinou. É de toda criação, o Supremo Autor. Ele é o dono do milagre, o impossível faz. E do seu povo defensor, é o príncipe da paz. Grande eu já dai. Ele é Deus Altíssimo, tremendo. Ele é o grande eu sou. Ele é a fonte de esperança e de tudo é Senhor. Tudo o que promete, sua palavra é verdadeira. É rei de toda a terra, o seu trono é o céu. Ele está presente aqui, seu poder posso sentir. Restaurando corações, vem quebrando os trilhões. Sinta agora o seu agir. Onde você estiver, sinta a presença dEle. Ele é o autor da criação. É o Elohim. Santo. Ele é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Adorado, exaltado, é Deus Elohim. Santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Adorado, exaltado, é Deus Elohim. E glória a Ele, toda glória. Somente Ele é digno de glória, de louvor e de adoração. E glória, 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 glória. A Ele toda glória A Ele toda, toda, toda glória Glória, glória, glória Aonde você estiver, levante a sua mão Adore a Ele, continue exaltando a Ele Ele é digno de glória Ele é o anelo da nossa alma Ele é aquele que está conosco em todo o tempo Ele é o socorro presente Aleluia, a presença dEle que mais importa Aleluia Oh, glória a Deus Nós queremos mais da Tua presença, Senhor Adore junto comigo e cante essa canção Quero mais de Ti, Senhor Aleluia Anelo da minha alma Quero mais de Ti, Senhor Sim, Jesus Anelo da minha alma Peça pra Ele te usar nessa noite Usa-me, Senhor Segundo o Teu querer Me prostro aos Teus pés Renova o meu ser De Ti, Senhor De Ti, Senhor Dependo Sou frágil, sou tão pequeno Sem Ti, não sei viver Permita-me, Senhor Tocar o teu coração E com vestes de louvor Eu te rendo a adoração Antes que és fiel Pra sempre, amado meu Vou te engrandecer Pega as suas mãos Pega as suas mãos e cante adorando Eu quero mais de Ti, Senhor Amelo da minha alma É a presença dEle Eu quero mais de Ti, Senhor Aleluia Amelo da minha alma Cante assim E pelo que Tu és essa noite Eu vim Te render louvor Reis justo, Emmanuel Tu és o meu Senhor E no meu coração Eu te ergo em voltar A dor de adoração E todo o meu melhor Eu vim Te ofertar Nas asas do voo Eu quero então voar Levanto, levanto, levanto Até a Ti A minha adoração E todo o meu amor Eu quero mais de Ti, Senhor Anelo da minha alma A presença dEle Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais de Ti Anelo da minha alma Eu quero mais de Ti, Senhor Anelo da minha alma As águas dEle As águas dEle te encombram E nessa noite Eu quero mais Assim como a goça Anseia, Pai Anelo da minha alma Eu quero mais de Ti, Senhor Aleluia Anelo da minha alma Eu quero mais de Ti, Senhor Eu quero mais de Ti, Senhor Anelo da minha alma Eu quero sim, Senhor Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Anelo da minha alma Oh, 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 oh Eu quero mais Mais de Ti Eu quero mais Anelo da minha alma Glória ao Teu nome, Jesus Quero mais de Ti, Senhor Levante as suas mãos E diga o que Ele é pra você Anelo da minha alma Oh, 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 oh Aleluia É a presença do Pai Que te envolve nessa noite Ele é o Teu Deus É o Deus que nunca te deixa só É o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó E Ele está contigo em todo o tempo Aleluia Oh, 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 Jesus É aquele que quando abre a porta Ninguém fecha Mas quando Ele fecha a porta Não tem quem abra Ele é Senhor sobre o céu E sobre a terra Ele é o dominador do universo E o controle do universo Continua nas mãos Dele Vejo no Teu rosto As marcas do sofrer As lutas se levantam E não sabe o que fazer Entra em desespero Pensando que é o fim Você grita por socorro Mas ninguém vem socorrer Teu triste coração Peço na solidão Você chora angustiado Procurando a solução Mas Deus está aqui E está a te falar Eu sou Deus E vejo tudo Eu vou te abençoar Te abençoar Eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó Não temas, filho meu Não te deixo só E se o inimigo vier contra ti Eu já dai É o meu nome Vou lutar por ti Ai, daquele que toca Luchido meu Sempre vou na tua frente Ele guia os teus passos Te defendo do perigo Sou o teu amigo Eu sou o teu E pra te dar vitória Eu abalo os céus Eu fudo incinerários Porque eu sou Deus Te tomo pela mão Ainda passeio contigo E em qualquer situação Sou o teu amigo Se na cova dos leões Tiver que entrar Não temas, filho meu Eu também vou estar lá Eu domino tudo Eu sou o teu escudo Eu sou o Jeová Se eu fecho a porta Ninguém abre Abre E se abre E se abre o ninguém fecha Eu estou nessa beleza A vitória é certa Pode acreditar Eu abato o seu corpo Aleluia Aleluia Eu sou o Deus de Abraão E Isaac e Jacó Não temas, filho meu Não te deixo só E se o inimigo Vier contra ti Eu já dai Eu não me vou lutar por ti Ainda aquele que toca no chute Sempre vou na tua frente Que os passos meus Te defendo do perigo Sou o teu amigo Eu sou o teu Deus Eu sinto Jesus aqui E pra te dar vitória Eu abalo os céus Eu mudo em cinerários Porque eu sou Deus Te tomo pela mão Ainda passando contigo E em qualquer situação Sou o teu amigo Se na cova dos leões Sinto meu Deus Não temas, filho meu Eu estarei lá Eu domino tudo Eu sou o teu escudo Eu sou o Jeová Se eu fecho a porta Ninguém abre E se abre Ninguém fecha Eu estou nessa beleza A vitória é certa Pode acreditar Eu abato o soberbo Exato o humilhado E até se for preciso Giro a terra ao contrário Pra te dar vitória Filho meu Estou agindo Vou mudar A tua história Pra te dar vitória Filho meu Estou agindo Vou mudar Vou mudar A tua história Aleluia 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 Senhor dos exércitos Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa E que o Senhor dos Exércitos esteja contigo nessa noite Ele está pelejando por ti Muito obrigada pela oportunidade Quero louvar a Deus mais uma vez Pela honra e alegria de estar aqui participando dessa live tão abençoada Que o Senhor continue abençoando o irmão Mezaque, o vereador Mezaque E a todos os envolvidos Quero também mandar a paz para a igreja que fica ali no campo de Rio Largo Que é a minha igreja O meu pastor, o pastor Arnobio Tavares E a todos os irmãos de Rio Largo Deus abençoe a todos em nome de Jesus Amém Muito obrigado, cantora Eliane Santos Deus abençoe a sua vida